Eu conheço a Fisoforma através da Bruna e já do comentário das pessoas que é uma empresa séria, o atendimento delas é fantástico e eu vejo bastante resultado no que eu faço. Eu cuido muito do facial, que é o que eu mais cuido, e faço alguma coisa corporal. Mas eu gosto muito do atendimento, as meninas são muito atenciosas e eu acho que dá um resultado bem bacana. Ajuda bastante. E acho que a seriedade das meninas, da Bruna, então não tem como não dar certo. Os resultados são ótimos, eu pelo menos sinto.